O Corinthians anunciou no começo da tarde desta quinta-feira a saída do jogador Gabriel Pereira do time. O Coringão informou que a negociação com o New York City Futebol Clube, dos Estados Unidos, foi concluída. Com isso, o jogador não veste mais a camisa do Corinthians. Em nota oficial divulgada, o timão agradeceu ao meio campista, revelado nas categorias de base alvinegra. O Corinthians agradece a Gabriel Pereira pela entrega com o manto alvinegro e deseja sucesso na sequência da carreira, diz o texto. O clube, como é de costume, não divulgou os valores e formatos do negócio. Porém, segundo a apuração da Gazeta Esportiva, o Corinthians vendeu Gabriel Pereira por 5,5 milhões de dólares, cerca de 27 milhões de reais, e terá direito a 70% desse valor, cerca de 19,3 milhões de reais. Os direitos econômicos do jovem estão divididos entre Corinthians, 70%, e Guarani, 30%. Porém, de acordo com o empresário do jovem, Ivan Rocha, o clube de Campinas negociou dois terços da sua parte, 20%, com o empresário Roberto Graziano, proprietário da marca de relógios Magnum. A informação do agente foi dada ao vivo no Band Esportes. O Corinthians ainda garantiu um percentual para o futuro, mas em cima do lucro de uma venda no futuro. Ou seja, se Gabriel Pereira for revendido pelo NYC, por um valor acima dos 5,5 milhões de dólares, o Corinthians terá um percentual da diferença. O percentual seria de 20%. A negociação com o clube da Major League Soccer, MLS, Liga de Futebol dos Estados Unidos começou no início de março. Segundo o diretor de futebol do Corinthians, Roberto de Andrade, foi o próprio jogador que pediu para ser negociado. Gabriel Pereira tem, oficialmente, contrato válido com o Corinthians somente até 31 de março. Em outubro do ano passado, Gabriel Pereira renovou seu vínculo até o final de 2024. Tudo foi divulgado com foto, nos canais oficiais do clube. No entanto, até hoje os registros do novo acordo não foram oficializados na CBF. Segundo a diretoria do Timão, foi feito um pré-contrato, e o clube optou por não registrar justamente por conta de possíveis ofertas para uma saída. A ideia era economizar os valores envolvidos em um novo registro, além de aumento salarial ou pagamento de luvas. Gabriel Pereira foi promovido ao elenco profissional do Corinthians em 2020. Sua estreia aconteceu em agosto do mesmo ano, em uma derrota contra o Atlético Mineiro, sob o comando de Thiago Nunes. Desde então, atuou em outras 46 partidas e dois gols. Revelado nas categorias de base do Timão, Gabriel chegou ao clube em 2018, vindo do Guarani. Queremos saber sua opinião, fiel torcedor do Corinthians. O Corinthians fez uma boa venda? Lembrando que o jogador atuou em outras 46 partidas e marcou dois gols. Responda sua opinião nos comentários deste vídeo, e não se esqueça de se inscrever no canal Notícias do Corinthians. O Corinthians fez uma boa venda por assistir, e não se esqueça de se inscrever no